A dica rápida de São João desse final de semana vai ser diretamente aqui de João Pessoa com o chefe Jean. Tudo bom, meu querido? Tudo bem. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E você vai preparar o que pra gente? Então eu vou fazer um mango saco cremoso, né? Vou agregar mais valor a ele e vamos deixar ele com a cremosidade, com mais sabor, né? Com um toque de canela, leite de coco, então vamos lá. Ah, rocha colorau. Vamos embora? Lembrando, gente, que essa receita, abre a câmera do seu celular, tá vendo aqui esse QR Code? Você vai cair exatamente na receita que ele tá fazendo. Tem lá todos os ingredientes, modo de preparo, tempo de cozimento, tudinho bem direitinho pra vocês, tá certo? Então vamos lá. Vamos, bora. Vamos com leite de coco. Colocar a canela. Vou adicionar cravo e vou esperar ferver um pouco. Deixa eu perfumar. Um pouco de creme de leite. Só pra dar uma alongada no nosso leite de coco. E já começou? Já começou. A subir o aroma. Uma dica pra esse prato, né? Hum. É já deixar o manguzal, o milho, hidratado de um dia pro outro. Tá. E cozinhar ele na pressão por uns 20 minutos, já deixa ele pronto, reserva. Aí você, com o que que você cozinhou? Só água? Só água, mas você pode cozinhar com leite também. Tá. Como as especiarias vão vir nesse segundo etapa, aí eu deixei ele já adiantado, cozido. Bom. Aqui ferveu. Ferveu. Hum. Já entra com o manguzal já cozido. Dá aquela mistura. Seu Instagram? Jean. Personalchef. Aqui. Lá do... Eco Clube Vale Verde. Aqui. Certo? Segue a gente. Depois corre lá no canal da gente do YouTube. Se inscreva no nosso canal. Aperte o sininho. Certo? Pra você, toda vez que a gente publicar, você ser notificado. Aqui, normalmente a gente publica as receitas na quarta, quinta-feira. Aí você vai, pega, compra as receitas, os ingredientes e vai, quando estiver passando o programa, você já vai fazendo. Isso aí. Agora já chegou na cremosidade que você queria, não é isso? E aí? Adicionar leite condensado. A brasileira, mais ainda, né? Vamos aguardar agora o resultado final. Vou dar um toque de canela agora. E agora? Só, vamos lá. Para você ver a cremosidade do nosso mundo usado. Vou dar aqui um toque de canela. Prontinho. Bora agora provar, né? Vai gostar. A bicha ainda tá quente, não. Tá pegando fogo. E por mais que tenha muita adição de itens com açúcar, não tá muito doce. Não. O doce não sobressai. É impressionante, porque tá muito saboroso. O doce não é, assim, aquela coisa... Exagerada. A minha diabetes não vai brigar tanto, mas... Rapaz. Olha. Essa canjiquinha. Que aqui no Nordeste chama munguzá. E aquela farofa de rapadura. De rapadura, pronto. Caso. Pequetei, meu amigo. Que negócio bom da bexiga. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, viu? Valeu. Eu que agradeço. Eu vou terminar de comer aqui, viu? Pode terminar. Eu não vou.